Música Estamos aqui em Holambra, uma cidade da região de Campinas que possui 11 mil habitantes. Holambra já foi colônia holandesa, por isso sua relação com a produção de flores. Nesta matéria, vamos mostrar um pouco da expoflora que acontece todos os anos durante a estação da primavera e um pouco das tradições holandesas você confere a partir de agora. Música Quando se fala em expoflora, os visitantes já pensam na culinária holandesa, as novidades que traz aqui este festival. Conta um pouquinho para a gente o que vocês vão oferecer para os turistas este ano. Este ano, além dos pratos tradicionais holandeses que a gente tem que trazer para os nossos visitantes, a gente criou duas novidades mais na parte dos doces. Então tem a chuva de pétalas, que são biscoitos no formato de pétalas de rosa, imitando a tradicional chuva de pétalas da expoflora. E temos também o blueberry rose, que é um doce no formato de um botão de rosa, é um biscoito coberto com chocolate e por cima dele vai uma ganache de chocolate branco com frutas vermelhas, imitando o botão da rosa mesmo. Então foi algo que as duas criações para este ano, que levou quase um ano para a gente desenvolver. A gente encontrou um parceiro para nos ajudar no desenvolvimento dessa sobremesa. Fizemos diversos testes até conseguir chegar no resultado para este ano. Este é o famoso Caminho das Flores, uma homenagem à Holanda, onde as pessoas se reúnem para registrar este momento. E aqui você encontra várias pessoas tirando fotos. E aí, tudo bem com a senhora? Tudo bem. De onde a senhora vem com a família? Eu venho de Itaubaté. E a primeira vez aqui na expoflora? A segunda vez, eu amei aqui. Tirando bastante foto, curtindo bastante as tradições holandesas? Tirei várias, várias. Coisa mais linda aqui. E a senhora é amante das flores? Gostam muito, fragrância? Eu amo a flor. Eu pranto, eu faço as minhas plantas, minhas mudinhas de flores. Eu tenho muitas flores. Então vai registrar bastante fotos com a família aqui, né? Vou, vou. Muitas fotos. Estou aqui ao lado da Simone, seu filho, que veio de Cosmópolis para curtir a expoflora. Conta um pouquinho para a gente o que está achando dessa festa aqui. É maravilhoso. Todo ano eu venho porque vale a pena. É tudo lindo. É flores, é pessoas. Enfim, eu amo vir aqui. E assim, quem não veio, aproveita e venha, porque vale a pena. Isso mesmo. E você já experimentou os doces aqui? Não, eu não comi nada ainda. Eu vim aqui só para ver por enquanto, mas é muito bonito. Atribui muita cultura. E este é o momento mais esperado da festa aqui da expoflora, a chuva de pétalas, que são esperadas por todos os visitantes. Para acontecer essa chuva, são necessários 18 mil botões de rosas. Diz a lenda que quem conseguir pegar uma pétala no ar, terá o seu sonho realizado. Diz a lenda que quem conseguir pegar uma pétala no ar, terá o seu sonho realizado. Diz a lenda que quem conseguir pegar uma pétala no ar, terá o seu sonho realizado. Muito bem, pessoal. Vem agitar aqui em Holambra. Nós temos o 35º Expo Flora, com muita beleza, muitas flores, muita comida, tem bebida, tem de tudo. A gente cuida aqui de corpo, da mente e da alma. Nós podemos cuidar de um mundo melhor. Se você observa tudo aí, nós temos que acreditar no mundo melhor e você vai encontrar isso aqui, neste 35º Expo Flora. Vem nós visitar e agitar aqui. Música 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 Música